Aula número 1. Pra onde vai o dinheiro? Todo dia eu vou pra escola. E a minha mãe e o meu pai vão trabalhar com pais e mães de outras crianças. Eles fazem um monte de coisas lá. Tudo isso que é produzido no país em um ano é chamado de produto interno bruto. Como é grande, apelidaram de PIB. Em 2010, o PIB do Brasil foi igual a 3,67 trilhões de reais. Mas com tanto dinheiro, como falta tudo na minha escola? O dinheiro não chega lá. 23,4% vai para os bancos pra pagar juros das dívidas. Só 5% do PIB volta para a educação. É por isso que a minha escola continua ruim. A campanha dos 10% do PIB já para a educação pública é uma resposta que os movimentos sociais vêm dando aos governos. A ideia é que em cada estado e que em cada município nós consigamos reunir o maior número de entidades. E também pessoas que estejam comprometidas e preocupadas com a educação no país. É um plebiscito que vai consultar a população, plebiscito popular, que nós vamos organizar para que as pessoas digam. Afinal, se elas acham importante ou não que haja maiores investimentos na educação, que seja investido 10% na educação pública imediatamente para que esse caos seja revertido. Precisamos pensar a longo prazo, mas a minha necessidade de alimentação é imediata. A minha necessidade de transporte é imediata. A necessidade de Jéssica de ter uma educação de qualidade é imediata. Certo? A necessidade de Jéssica de ter uma educação.